Foi essa mexiga aqui mesmo. É, o ponto começou aqui, né? Aí você vê o desenho do fogo, ele sobe, ele veio, então, todas as chances que vem desse ponto elétrico aqui, ó. Você pode ver que a fumaça, ela esparrama, a sua parede divisória que existia aqui não existe mais. As paredes ainda estão limpas, mas a estrutura está boa.